Olá, galerinha! Tudo bom com vocês? E segundo aí, dia de rotina, de trabalho, crochê, casa e um gato atentado ali. Bora trabalhar, que a segunda tá só começando. E o nosso sol, que tava lindo, maravilhoso ontem, já tá daquele jeito ali, ó, todo vermelho. O clima já tá daquele jeito de novo, sol fumaceiro. Mas é isso aí, bora trabalhar. Bora passar um creme nessa cara, dar uma hidratada nessa pele, né? Pra gente trabalhar linda e bela. Porque a gente nasceu, foi linda, rica não, né? Então vamos trabalhar, galerinha. Aqui é nossa... 7h26 da manhã, vou organizar o quarto aqui, organizar os meus trabalhos e já vou começar aqui a mexer com o meu crochêzinho. Tem bastante coisa pra mim fazer, tem uma encomenda de uma caixa acoplada ao jogo de banheiro, que já eu vou colocar ali na mesa pra tá mostrando pra vocês qual vai ser. E tem alguns trabalhos que eu preciso estar fazendo vídeo aula, então fiquem ligadinhos aí, que já eu volto com vocês com mais coisinhas aí, mostrando pra vocês tudo certo. Então, fiquem ligadinhos aí. Fiquem ligadinhos aí. Vamos lá. 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 outra cliente que tem aqui aqui na cidade que é a caixa acoplada ela sempre, da outra vez ela pediu o sissa com a caixa acoplada a amiga dela pediu o sissa modificado com a base simples e esse daqui é da mesma cor que a cliente pediu o sissa modificado, o jogo de banheiro preto com vermelho eu tô segurando pra postar porque eu tô esperando aí a cliente que me encomendou ver se ela vai querer ele ou não eu fiz umas coisas que ela gosta no caso e se ela não querer eu vou estar mostrando pra essa outra cliente que eu tenho certeza que vai amar então vamos lá aqui bater um papo bem bacana com vocês a Adelane comentou a Juliana comentou oi Nanda, cadê o gato gatoso ou gostoso te assistindo na TV obrigada amiga ele tá comendo nesse momento ele tá comendo a Ivone comentou oi cheguei já ripando isso aí menina ripa mesmo desce a ripa a Roseli Custódio comentou boa noite Maria Aparecida piclerosa comentou ripei obrigada agulha nordestina que é a Elisângela oi amiga esse tapete azul ficou muito lindo tenho muita vontade de fazer esse modelo mas ainda não deu menina eu já nem lembro qual é esse tapete mas eu finalizei um tapete aqui nas cores azul desafio crochê da Gi oficial lá do canal do grupo da Gi olha isso olha isso daqui meninas olha que lindeza ele tava no desafio do mês de agosto olha essa lindeza aqui eu fiz dois fiz esse nos tons de azul e o outro eu fiz nos tons ah esse aqui acho que é salmão salmão caramelo e esse aqui é telha ó aproxima não aparece a cor aproxima não aparece nada também mas olha que lindo gente eu fiz dois tapetinhos pro desafio e o fiz também o suplá que é o suplá espiral estilo Marlene que tem vídeo no canal da Erika Crochês gente o fiz ficou lindo só que eu dei de presente pra mãe da minha concunhada aí eu peguei e dei de presente pra ela no suplazinho e fiz esse daqui ó o outro tom de azul eu não lembro acho que é esse daqui né o o Elisângelo é esse daqui que você tá falando é o outro tem o outro com o tom de azul ali também mas eu já nem lembro qual é o o tapete gente é tanta coisa tanto vídeo que eu já tô até perdida eu fiquei um quase uma semana sem vir aqui falar com vocês né a a agulha a Elisângela modelo folha e eu amei esse choque esse acho acho que é melancia com marrom melancia com marrom gente amiga tô perdida nos comentários esse daqui se for esse ó se for esse ele não é melancia não é salmão aí eu depois você manda mensagem lá no ates pra você pergo falando ou então tira um print e me mostra porque sinceramente menina tô perdida aqui nas cores já nem sei mais que foi que eu fiz que eu deixei de fazer é tanta coisa a Doralice olá não ando te assistindo e crochetando queria fazer tapete pequeno mas não consigo meus tapetes ficam grandes 70 80 não consigo adoro você obrigada amiga pelo carinho então Doralice dá pra você diminuir o início do tapete vamos supor que você faz com 6 flores faz com 5 né que ele vai diminuir diminuir uma volta diminuir uma carreirinha que você acaba conseguindo e obrigada pelo carinho seja bem vinda esse comentário aqui tem dois comentários ruim um só você faz nível em setembro eu faço dia 16 de setembro eu irei fazer 70 anos graças a Deus eita que benção Regina Deus abençoe e já adiantado né feliz aniversário eu faço no dia 21 de setembro meninas o meu aniversário a Ieda Britz comentou muitas bênçãos Deus abençoe Deus de Deus na sua vida amém amiga obrigada e pra Regina também muitas bênçãos felicidades Deus abençoe muito mesmo Noely Von Bortel boa noite bom serviço obrigada amiga a Noely também comentou manda a chave pix linda pro presente ah que isso amiga brincadeira não precisa Deus abençoe imensamente o carinho de vocês só de vocês virem aqui deixar o comentário de vocês eu já fico muito grata de ter vocês aqui comigo me acompanhando e entra lá no grupo do ato vou deixar na descrição do vídeo pra você fazer parte da família Nanda obrigada pelo carinho amiga Anitta e uma Mendes eu também Nanda amo fazer esse sabão caseiro detergente também eu faço esse sabão líquido pra roupas Nanda eu já vi no youtuber que colocar sabão em pó estraga a máquina com o tempo então já ouvi falar isso já ouvi falar isso diz que tem que dissolver ele um monte de coisa né pode ser que estrague mesmo né dá pra gente dissolver ele fazer líquido né mas diz que estraga mesmo mas a minha bom a outra que eu tinha não estragou a de sabão bom sei lá vai saber mas não sei menina a Jaqueline tem um amigo que conserta máquinas ele fala pra doar pra pôr água no dispenser vai estragar o painel com o tempo eu vou fazer isso não vou fazer sabão eu vou dissolver o sabão pra pôr a Noeli ontem terça-feira tava na as catas do tava as catas do teu vídeo na terça-feira no caso esse vídeo que ela tá falando é o vídeo de quarta porque na na sexta eu não postei gente eu já nem sei mais o conteúdo eu não posso deixar de responder vocês e nem demorar pra vir trazer os vídeos pra vocês porque eu tô ficando perdida parecendo uma barata tonta Edileuza Edileuza Lucena boa noite Nanda tô aqui curtindo suas combinações perfeitas obrigada amiga obrigada Nubia Batista boa noite Nanda beijo oi beijo pra você também amiga e Edabrits olá Nanda boa noite oi Diana Silva oi Nanda tô vendo você de madrugada e crochetando e já larguei a ripa e você eita essa doeu menina obrigada amiga bom trabalho pra você espero que tenha sido um bom trabalho porque hoje já é que dia segunda-feira já passou bastante tempo de quando você deixou esse comentário aqui quatro dias atrás meninas a Juliana Bezerra comentou lindo o pôr do sol maravilhoso né amiga a Gi Gi Vlogs e Rotina comentou bom dia oi amiga a Rose Crochês bom dia amei a resposta cada um sabe o valor do seu trabalho quanto paga no barbante isso não é desvalorizar isso não é desvalorizar é melhor um trabalho de 25 que vai para a casa de uma cliente do que trabalho de 50 que fica parado verdade não é menina não é olha só esses tapetinhos aqui ó foram feitos com as sobras vocês já viram eles né ó foram feitos com as sobras mas eles foram muito bem tecidos muito bem trabalhados olha só ó a parte de trás gente pra vocês verem que o barbante é bom eu vou vender eles a 25 reais ai não dá mais 25 reais vou vender a 25 reais porque eles foram feitos com as sobras das sobrinhas do meu cofre das sobrinhas então eu vou fazer uma mega promoção quando eu terminar a produção do cofre e vou vender a 25 reais não vou vender a 25 reais esse tapete aqui ó foi feito com sobra o bico aqui é diferente daqui é mas esse daqui eu não vou vender a 25 reais ai nada mais porque foi feito com sobra tem bastante troca de cores eu vou vender a 30 esse porque ele ficou bem grandão bom isso se eu não desistir de vender porque se eu for arrumar a casa e tiver faltando um tapete ali pra compor um tapete uma arrumação que eu estiver fazendo eu vou lá e cato não tenho problema de catar qualquer crochê desse daqui e pôr na minha casa inclusive ó se bobear vai esse daqui pro chão também eu uso os meus tapetes sempre gente sempre que eu preciso eu tiro inclusive tô precisando mas sério mesmo ô Rose não tem não vejo problema tem as clientes que vão pagar o valor que você pedir no seu por exemplo aquele jogo de cozinha eu vou pedir 160 reais porque é uma peça grande é jogo de cozinha material eu comprei pra poder reproduzir ele então eu tive um gasto diferente ah os tapetes de 25 reais ali comprei o barbante paguei comprei o barbante paguei mas são coisas que eu já utilizei já fiz outras peças então são sobras não tem problema e não acho que eu vou estar no prejuízo mas obrigado pelo seu comentário eu amei o seu comentário também a Maria Maria de Fátima bom dia amada Deus abençoe amém igualmente Deus abençoe também oi bom dia opos Mari Mari é de crochês bom dia pra todos e todas assistir seus vídeos parabéns obrigada amiga pelo carinho Noeli Bom Barstel bom dia ótima quinta-feira lindas florzinhas né que gracinha um cipozinho besta lá no mato a MR Fabiola os bastidores do cofre é ótimo ver vocês resolvendo os perrengues pra transformar essas belezas dá trabalho dá trabalho menina a Delgisa Moraes deixou corações a Keira Campos amei a combinações obrigada amiga a Ednova Bispo Santos bom dia minha linda parabéns seus trabalhos são lindos eu também faço tapetes mais em conta e é como você falou atrás dos mais baratos que a gente vende mais caros que Deus abençoe sempre seu trabalho muita luz na sua vida Deus abençoe sempre beijo do meu neto pra você receba meu abraço com muito carinho obrigada olha só um coraçãozinho bem grandão aí pro seu netinho de Nova manda um abraço pra ele um beijo um coração e obrigado pelo carinho de vocês aqui comigo gratidão Leandro Ramos comentou bom dia nos shorts flor de IP florido olá tudo bom é justi justi errei o nome da justi gente não é justi é rusti rusti que lindinhas muito lindinhas né amiga atelier eliane teixeira oi nanda eu queria fazer parte do seu grupo oi eliane eu vou deixar no seu comentário o link do grupo agora que eu tô vendo me desculpa se não já teria colocado o link pra você está entrando lá e também vou deixar na descrição desse vídeo de hoje mas eu vou estar respondendo o seu comentário com o link do grupo e teve umas meninas que pediu sobre o insta tô publicando ai gente esqueci de publicar hoje a hora que eu terminar o vídeo eu vou lá publicar no insta eu coloquei até alarme gente pra publicar todo dia um tapete uma foto um vídeo no insta valdamelo boa tarde nanda como sempre aqui te assistindo e crochetando eu vendo tapete de 25 reais feito com sobrinha sem problema como você falou tem gente que gosta de crochê e não pode dar 35 40 reais em um tapete e é bom que vende muito porque o preço tá o preço tá e a gente coloca o dinheiro pra girar com certeza né porque se a gente fez com sobras das encomendas com certeza esse barbante já foi pago né que a gente não vai fazer uma encomenda sem pagar o barbante ou tirar ali o lucro da gente na mão de obra no trabalho da gente né a gente não é boba também de fazer isso né então o que tá sobrando ali entre aspas a gente pode fazer ele mais barato não tem por que vender a 50 reais vale 50 reais com certeza eu eu não eu não digo que não valeria um tapete desse não vale 50 reais vale é uma peça feita a mão é artesanal às vezes a pessoa leva um dia inteirinho pra confeccionar uma peça dessa então vale ele vale mas a realidade nossa é que manda o barbante tá caro tá bem caro em alguns lugares mas aí a gente faz uns malabarismos compra pela internet pede da fábrica pega promoção e a gente consegue montar o estoque da gente sem precisar depois arrancar o couro das clientes nem mesmo aquelas clientes que às vezes tem uma condição financeira melhor ai aquela fulana tem dinheiro vou cobrar caro dela coisas que eu cobro caro gente bom não sei se é caro tipo caminhos de mesa muito cheio de detalhes com muita aplicação com muita flores eu coloco um valor um pouco mais porque eu sei que o trabalho pra fazer as flores vai ser trabalhoso pra fazer a aplicação vai ser trabalhoso imagina fazer 15, 20 flor pra fazer um aplique ali em cima de um caminho de mesa vai dar trabalho então eu coloco o preço justo em cada trabalho meus tapetinhos de 25 reais ó faço ali brincando sem se estressar muito agora uma peça bem elaborada bem detalhada vai me dar trabalho vai me dar despesa vou cansar eu vou apoiar um preço justo né eu vou colocar um preço justo no meu trabalho mas isso aí tem peças e tem peças né no meu caso eu trabalho muito com peças super econômicas e tem trabalhos que eu faço também que o preço é diferente devido a encomenda o tanto de coisa que a pessoa quer o tanto que eu vou gastar o tanto de trabalho como por exemplo eu vendi um jogo de banheiro sissa por 150 acho que foi 150 foi 4 peças no caso é 35 reais vezes 4 preciso cobrar 200 conto 300 conto do jogo de banheiro só porque aumentou uma peça não se eu vendo a 35 reais unidade porque que não vender a 35 reais unidade quando a cliente pede uma peça a mais cada um faz o que quer né a gente a garganta tá terrível o céu aqui tá cinza de fumaça e tão queimando de novo pessoal gente pensa num trem tá horrível Gislaine de Oliveira comentou perfeito obrigada Ivone comentou Nanda que lindo esse tapete colorido ótima ideia para as sobras obrigada pela dica um abraço pra você obrigada amiga muito obrigada eu apertei no lugar errado arruste criacionista ai que chique gente boa noite Nanda o seu aniversário é 21 de setembro no dia da primavera acho que é por isso que eu amo flor só pode eba no dia das flores nasceu essa linda flor obrigada amiga pelo carinho vamos aguardar o vídeo com a sua sogra aguarde que a hora que ela chegasse ela deixava gente que ela tem vergonha eu gravo Helena na minha cidade está 27 então Helena você precisa tentar comprar o material mais em conta juntar um dinheirinho para comprar o material na promoção fazer um pedido pela internet tudo isso vai ajudar você por um valor mais baixo no seu trabalho nos seus tapetes e conquistar mais clientes mas não significa que você vai pegar uma encomenda com aplicações e vai cobrar baratinho você tem que pesar na balança os seus trabalhos econômicos e os seus trabalhos elaborados Bárbara Vasconcelos você está maravilhosa obrigada amiga ela comentou que legal misturinha da sogra muito bom bom que não estraga as coisas Maria Luisa bom dia amiga Nanda estou vendo o vídeo hoje está tudo atrasado mas vou vendo aqui obrigado muito obrigado que é isso fica tranquila é que tem hora que a gente posta um monte de vídeo tem hora que a gente fica sem vídeo mas obrigado pelo carinho e pode ir assistindo eu vou ficar muito feliz a Rusty comentou bom dia Nanda feliz sábado olá amiga feliz segunda que já é segunda-feira gente Natalina gordinho Natalina gordinho se eu suprar se eu suprar tem vídeo aula minha querida aonde que eu te encontro eu faço só pra minha família não é pra vender amiga eu vou procurar Natalina eu vou procurar a vídeo aula dele esse é o suprar Lorena eu não lembro o nome da professora que eu assisti a vídeo aula mas eu vou procurar a vídeo aula e vou deixar aqui pra você no seu comentário tá é um short gente que ela fez que ela comentou Luciano Matos Luciano Matos comentou no vídeo da flor nativa banisteriops cap será que é o nome da flor gente deve ser valeu aí pelo comentário eu vou pesquisar depois pra ver se é isso que se é o nome da flor Maria Luísa bom dia Nanda estou vendo o vídeo hoje que é domingo que legal amiga eu tô atrasada com todos os vídeos tô até perdida nas datas aqui a Maria Luísa que é esse pó lindo muito lindo né a Rústia Criaciones comentou bom dia Nanda ótimo domingo pra você e sua família obrigada amiga que vocês tenham tido um final de semana maravilhoso na casa de vocês e gratidão por cada um de vocês aqui no meu vídeo eu vou deixar pra vocês um videozinho do jogo de cozinha finalizado né e quero agradecer a cada um de vocês vamos ver aqui como é que tá os nossos inscritos né que vocês fazem parte vocês estão aqui comigo então vocês merecem acompanhar já estou com 8.280 inscritos muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês sejam todos bem-vindos já quero pedir se não for inscrito já se inscreve curte comenta compartilhe e lembrando que membro indicado de hoje crochê da G vlogs e rotina vai ficar um link do vídeo dela na descrição do vídeo pra vocês irem visitar ela e você que quer fazer parte lá do grupo do whatsapp vou deixar na descrição do vídeo também o link do whatsapp o link do canal de passo a passo de vlogs e do passo a passo canhoto pra vocês acompanhar tá bom então pessoal é isso aí muito obrigado pelo carinho de vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau